Senhores passageiros da Ecolagem autorizados, aqui quem fala é o seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Hobby. Fala galera, tudo tranquilo? Espero sim. Olha onde eu estou aqui. Essas são as pontes Rio Piracicaba. Não estou podendo ir muito longe não, porque está chovendo. Só descer um pouquinho aqui para vocês verem como que está o Rio Piracicaba aqui, nas pontes Rio Piracicaba. Olha que doideira. É muita água galera. Muita água que está descendo. Muita água. Muita água que está descendo. Vou levantar aqui um pouquinho. Vamos ver se dá para ir ali. Está chovendo um pouquinho. Vou mostrar ali. Não posso muito lá. Olha lá a chuva lá. Está vendo? Olha só como que está aqui. Está pingando no drone aí. Vamos voltar aqui galera. Só para vocês verem como que está aqui. Olha, olha que doideira. As pontes aqui. Rio Piracicaba. Rio Piracicaba. Está vendo aí? Muita água galera. Muita água. Olha só. Muita água mesmo. Vou passar para o lado de lá. Mostrar para vocês aqui. Seu Délio chegou ali. O cachorro latiu. Vamos voltar aqui. Olha aí. É muita água galera. É muita água descendo. Estou com um drone. Você está bom? Você lembra de mim? Kaiser? Você lembra? Kaiser. Você lembra? Estou voando com um drone ali. Estou voando com um drone ali. Estou assustando o senhor lá? Eu não estou. É, latiu ali porque eu vi o drone. Olha lá. Olha aqui. Olha só. Está doido, né? Demais. Deixa eu voltar rápido aqui que está chovendo. Muito doido. Só pegar ele aqui. Depois eu vou lá conversar com o senhor. Que doideira galera. Conversando aqui com o seu Délio. Olha que maluquice. É muita água, né? É muita água. É muita água descendo. É lógico que eu não vou passar debaixo, né? Parou um pouquinho a chuva aqui, ó. E eu comecei aqui a voar. Vou manter um pouquinho. Vamos passar aqui, ó. Descer aqui, ó. Vem aqui, ó. Olha que doideira. Tão de água. É muita água, né? É muita água, ó. A ponte tem que estar bem feita, né? Tem que estar bem feita, né? Tem que estar bem feita. Se não cai, né? E essa ponte daqui, ó. Está cheia de buraco de novo, ó. Cheia de buraco de novo. Muito buraco, tá? Você gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Aí, ó. Do ladinho das pontes aqui, ó. Olha que doideira. Que doideira é a quantidade de água que está descendo aqui, ó. Muito doido, né? E, ó. Eu estou debaixo da ponte aqui, ó. Olha a ponte aí, ó. Ponte Rio e Pelas Cabas. Aí, ó. Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? E, ó. Show de bola, né? Muita água, galera. Esportes aí, ó. Valeu! Abraço! Fuuu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!